A instabilidade aumenta no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As pancadas de chuva começam pelo oeste para então se espalhar para o resto do estado. As temperaturas continuam amenas. As máximas ficam em torno dos 25 graus. Em Porto Alegre, pela manhã, sol aparece e os termômetros marcam 15 graus. Mas o tempo deve mudar no período da tarde, assim como no litoral sul. A previsão é de instabilidade em Pelotas, onde faz 23 graus. Na Serra Gaúcha também há possibilidade de chuva, mínima de 12 em Vacaria. O mau tempo atinge a região central, faz 25 graus em Cachoeira do Sul. E na fronteira oeste, chuva com trovoadas. A máxima chega aos 26 em São Paulo.